Olho a Olho com Sida Campos O programa Olho a Olho com Sida Campos desta semana bate um papo com as professoras de Cachoeira Itapemirim Infelizmente não é um papo muito gostoso não e nem muito feliz Nós vamos falar sobre a situação das professoras de Cachoeira Itapemirim com a Raquel, seja bem-vinda Raquel Obrigada, bom dia a todos Nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa luta em busca do nosso plano de cargos e vencimentos Kel, esta luta está dolorida, hein? É, está dolorida, já tem tempo, muito tempo que isso tem se arrastado e o que tem nos deixado muito angustiados, muito tristes é a falta de diálogo porque nos apresentaram um plano eu, enquanto comissão, tive duas oportunidades de ver uma proposta por alto então as duas propostas estavam muito ruins para nós para você ter uma ideia, no meu salário eu caía 500 reais hoje eu sou letra M, eu continuaria na letra M com 500 reais a menos e a vantagem seria andar em algumas casas para eu procurar um local, uma letra na qual eu estivesse adequada então quer dizer, é um plano que ele realmente nós estamos na situação desrespeitosa e o plano também não é diferente ele nos humilha, ele nos desrespeita então, e a falta desse diálogo, dessa conversa é que tem nos deixado assim muito angustiados em dezembro fizeram uma apresentação porque se dá para ver o diálogo tem que ter isso aqui que nós estamos tendo essa conversa, esse olho no olho e dizer exatamente olha, está aqui a proposta, estudem vamos ver o que a gente pode adequar não, não nos foi entregue nenhum documento até o momento e com isso vocês estão passando porque professor hoje no Brasil, infelizmente, é desvalorizado demais sofrem ameaças de pais, de alunos passam alguns, passam até sufoco financeiro porque são pais e mães de família e a situação financeira a gente vê que o nosso país não está nada favorável então a gente vê que essa situação é deprimente mesmo e quando você fala humilhação, isso é vergonhoso porque os políticos, para eles chegarem aonde eles estão eles passaram pelas mãos de um professor, de uma professora então quer dizer, que valor é esse, que respeito é esse onde eles querem chegar com o nível de uma educação e educação hoje eu acho, eu acho não, eu tenho certeza a educação hoje é primordial se você quer tirar os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos seus amigos, suas amigas do fundo do poço educação, educação e esportes, para mim é a solução Raquel, fala para mim a situação hoje, hoje existe uma comissão nós estamos falando aqui com alguns membros da comissão esta comissão está em busca de quê? o que vocês estão fazendo? quais são os passos que vocês estão tomando? então, essa movimentação do plano de cargos e vencimentos ela vem desde a esfera nacional então ela está contida no plano nacional de educação também no plano estadual e, consequência disso também no nosso plano municipal de educação então já existe um movimento grande eu já estive representando no CONIED aqui na própria prefeitura com a implementação de uma proposta de avaliação pelo governo, pelo MEC então, por conta disso, eu fui convidada pela atual secretária para estar numa comissão municipal para estudar por este plano então, não havendo assim nenhum tipo mais de diálogo nenhum tipo de conversa em relação a comissão a comissão a comissão não estava dando retorno para os servidores então, um grupo de professores se reuniu para discutir assuntos também da carreira e se propuseram juntar a nós então, nós tivemos algumas pessoas agregadas então, nós somos todos professores que estamos na comissão então, existe essa comissão agora que está lutando à parte para tentar ser ouvida para dialogar porque o plano de cargos e vencimentos é uma lei nacional que é de 2008 11.738 se eu tiver 11.738 de 2008 onde ela estabelece ela cria esse plano porque nenhum servidor pode receber menos do que o valor estabelecido o deste ano foi 4,17% e aí, dos desdobramentos dessa legislação foram vários os municípios, os estados alegando que não tinham como fazer como implementar e na própria lei ela dizia que até 2009 poderia considerar as nossas vantagens pecuniares todas as nossas vantagens poderia contar deu o valor do piso mesmo incidindo sobre as nossas vantagens estava ok mas depois disso, não e aí, eles recorreram em 2011 o STF bateu o martelo deu constitucionalidade ao plano isso quer dizer que todos devem receber tem que receber aí fala é automático? não, ele não é automático se o município não tem uma legislação que trata de uma carreira que estabelece níveis então, não tem que fazer porém, há um município que tem está em lei está aqui, eu tenho esse documento dizendo que se há um documento municipal que estabelece uma carreira tem que ir para toda a carreira não pode ser para o inicial então, assim como muitos municípios no país Cachoeiro não paga o piso salarial porque para afirmar que paga o piso salarial nacional ele precisa dar para toda a carreira inclusive, estou aqui com um documento também onde o STF diz é de novembro de 2018 é fresco dia 1º de janeiro de 2019 tem obrigatório esses 4,17% eles precisam ser repassados para toda a categoria na carreira então, não é para um nem para outro nós já estamos em abril e nós não tivemos nenhum tipo de repasse então, esse inclusive é um dos documentos que nós vamos convidar os professores para vir assinar que nós vamos entrar no Ministério Público solicitando que seja pago agora retroativo a janeiro isso que nos é cabível isso que nos é de direito e se somarmos de quando a lei foi implementada para cá nós temos 88% de defasagem nossa carreira foi achatada totalmente achatada e se contar os últimos anos dá pelo menos 48% então, 48% com os 4% desse mês o mínimo que se tem a oferecer olha só eu compreendo que os que estão no inicial receberam porque todo ano aquele DT aquele professor que estava ali no início de carreira ele recebeu os demais não e receberam em forma de complementação hoje, conversei com uma servidora de regente de classe de sala de aula ela tem 23 anos o salário dela a gente é 1.800 reais com 25 horas depois ela tem decênio ela tem quinquênio mas o salário dela não é o piso recebem como complementação então a gente queria dialogar queria conversar e mostrar o que é possível fazer no momento porque ninguém pode dizer que o magistério não quer conversar não pode dizer que ele não teve paciência a gente está até hoje aguardando e a promessa dos outros governos e deste também foi de que fariam essa reposição foi de que fariam e na verdade desde que assumiram até agora não nos foi repassado nada agora anunciaram um repasso no ticket alimentação mas fora isso nada nos foi dado qual o valor? do ticket? olha hoje é 540 546 alguma coisa 546 alguma coisa e dizem que vai para 600 ainda não foi? não e assim o magistério o magistério ele está assim desassistido de todos os lados porque o sindicato ele deveria por obrigação buscar esses direitos que são nossos afinal de contas legalmente embora não nos represente que nós não nos sentimos representados por eles mas legalmente é ele quem deve buscar isso esse diálogo essa conversa com a administração estamos abandonados também pelo legislativo poucos estão conosco muito poucos a conversa que a gente ouve é justamente essa bateu passou sabe por que? desconhece até a própria função eles eles não sabem dizer saber que eles têm o dever de pedir de buscar orientações em qualquer secretaria eles é que deveriam fazer isso buscar essas informações para que então tivéssemos essa conversa esse diálogo que tivéssemos eles como nossos representantes afinal de contas eles foram eleitos pelo povo então eles estão na câmara para representar quem? para representar o governo ou para representar o povo a sociedade? então a gente está muito desassistido dos dois lados do lado do sindicato e também do lado o governo não nos repassa nada diz que o diálogo é com o sindicato e também pelo legislativo Valéria tem uma informação disso né Valéria do desconhecimento tem um colega fazendo uma entrevista ela pode falar para nós fala para a gente Valéria eu estive fazendo uma pesquisa e eu verifiquei o seguinte os vereadores não tem alguns vereadores não tem a real consciência de que o papel deles é estar em contato com as secretarias cobrando pedindo documentação pedindo informação e todas as vezes que a sociedade que nós reclamamos pedimos solicitamos alguma informação a Câmara de Vereadores tem por obrigação pedir essa informação e repassar para nós eu soube também fazendo essa pesquisa que quando o vereador faz o questionamento ele tem um prazo para receber a resposta se ele não receber a resposta ele pode promover outras ações para que essa resposta seja feita e inclusive que muitos muitas secretarias de muitas prefeituras preferem responder do que ter que ser passar por essas outras cobranças por uma intervenção do MP por exemplo por isso a nossa grande queixa também como a Raquel falou de nós estarmos desassistidos de todos os lados se você pensar poxa se a secretaria se o ministério da educação fez uma pesquisa fez um trabalho e colocou para a gente que nós temos direito a isso desde lá de 2008 que isso vem se transcorrendo você pensa eles não sabem o que estão fazendo eles não sabem que o governo pode nos pagar e se nós chegamos 10 anos depois por que que não houve esse diálogo para nós chegarmos aqui e não estarmos passando por isso e aí você ouve uma oferta de 60 reais de aumento no ticket e você para e pensa mas o ticket não é salário se você se aposenta você não recebe o ticket se você tem mais de 30 dias de uma licença por exemplo que é necessário você também não recebe o ticket então quer dizer isso é uma cortina de fumaça doutor Lucas doutor Lucas serbate é o nosso parceiro aqui no programa e doutor Lucas hoje como sempre atentos aos descasos doutor Lucas também como advogado está aqui representando as professoras doutor Lucas juridicamente como que isso pode o que que deve ser feito o que é que elas podem fazer Saudações Sida a todos os telespectadores do olho ao olho com Sida Campos na TV Cachoeiro nós podemos observar passado para o presente através da lei nacional do piso salarial do magistério que infelizmente em Cachoeiro em alguns outros municípios ele não é observado tanto que existe um desestímulo no próprio magistério pelo seguinte Sida existe enquadramento funcional existem professores que estão há mais de 10 anos na prefeitura hoje que recebem o mesmo salário de uma professora que estivesse entrando hoje então você pensa enquadramento funcional o professor ele vai ascendendo de cargo de acordo com a qualificação técnica e com o tempo de magistério hoje existe um desestímulo por exemplo na questão técnica não é compensador não vale a pena para o professor pelo menos financeiramente se qualificar considerando que um professor que está entrando hoje vai estar recebendo o mesmo salário existe esse achatamento salarial e isso realmente desestimula qualquer professor hoje de ingressar nos quadros do serviço público municipal de Cachoeira quanto ao futuro por exemplo agora no próximo dia 10 de abril quarta-feira que vem completam-se dois anos da instauração da comissão que a própria Raquel comentou do plano de cargos e salário se foram mais mais de 700 dias praticamente que ainda não foi apresentado o plano de cargos e salários o salário dos professores e do funcionalismo público municipal como uma forma geral é uma incógnita ninguém sabe o que vai acontecer e o futuro realmente é algo místico pois ninguém realmente sabe até onde vai alcançar e por quanto tempo ainda os funcionários e os próprios alunos no caso também sofrerão as consequências dessas omissões do poder executivo poder legislativo também esta novela na última matéria que nós falamos sobre o plano de cargos e salários eu sempre digo essa novela não tem fim e isso parece todo mundo fica batendo cabeça ninguém sabe o que faz para onde vai mas está na hora de ter um fim mas doutor Lucas meninas meninas sempre eternas meninas nós mulheres somos eternas meninas o olho o olho com o Cida Campos não vai parar por aqui vai continuar acompanhando não só as professoras como todos os outros funcionários eu estou a favor sempre do trabalhador e eu já deixei claro aqui o convite extenso ao senhor prefeito ao sindicato municipal venham até mim falar eu não vou ficar mandando convite por escrito não venha para mim vem cá vocês estão convidados a vir bater um papo mas eu vou receber todos juntos não tem exclusividade para ninguém Raquel você tem alguma coisa mais para alertar eu gostaria de fazer um pedido eu Cida Campos professores se unam junte-se porque a união faz a força e a força eu costumo dizer que a força do povo é grande viu Raquel diz aí para a gente vamos convidar os professores para estarem conosco não cabe mais deixar alguém resolver por você alguém lutar por você porque já contam com isso isso enfraquece então estejam junto conosco porque a única coisa que nós queremos desde o início é dialogar é conversar nada disso acredito que seria necessário então nós queremos uma movimentação inteligente é uma movimentação séria dos profissionais que somos somos professores então não nos cabe mais ficar esperando pelos outros e nem ficar desunidos tá existem ameaças existem eu sei bem o que é isso mas a gente precisa olhar na frente a gente precisa enxergar o nosso futuro a nossa categoria a gente precisa resgatar o nosso respeito afinal de contas a gente não trabalha para isso para a emancipação do aluno para que ele seja um sujeito crítico pensante que ele seja um sujeito capaz de se manifestar na sociedade a gente sabe que fala-se isso mas na hora que o sujeito fala quer encalar mas nós que somos professores temos que lutar contra isso é a teoria e a prática é aquela luta sempre a teoria e a prática não nós precisamos viver aquilo que acreditamos porque se passamos para os nossos alunos é porque acreditamos então eu quero convidar o povo a vir venham professores venham classe unidas aqui nós não queremos baderna, confusão nós queremos diálogo só isso que nós queremos em relação a contratação de estudos para este plano nós tivemos duas contratações existe um estudo anterior realizado e entregue ao final do governo anterior 2016 isso em 2016 o Instituto Sanches e onde ele fez todo um estudo nos foi prometido apresentar então esse documento esse levantamento dos contra-cheques nos valores com a projeção até 10 anos isso não nos foi entregue e aí agora contrataram o Instituto IBAM tá e aí estando na comissão eu solicitei que nós não pagássemos inclusive por esse estudo porque a gente tinha um estudo vigente nós já vimos pago por um estudo um estudo que está no Ministério Público que ele tem 5 anos de vigência quer dizer ele tá vigindo ele é vigente já é procedimento já é procedimento e ele nunca nos foi apresentado e o IBAM apresentou um outro estudo pra nossa surpresa nós buscando no portal da transparência a educação pagou também por esse estudo tá e até agora nenhuma proposta concreta nenhum tipo de diálogo e eu penso também que o que a gente precisa garantir é que esses estudos sejam de fato aproveitados eles precisam ser aproveitados porque nós vamos entender que pessoas técnicas fizeram esse estudo pra dar algum demonstrativo de suporte financeiro de salário pra esse servidor público né então essa informação ela precisa ser ela precisa ser respeitada ela não pode ser alterada de qualquer forma vamos imaginar que uma equipe vai alterar aquela tabela por exemplo do magistério mas tá com qual critério que ela vai ser alterada então eu penso que uma das premissas né Raquel e o restante da comissão é considerar o estudo que os planos apontam né e a gente assim sabe né desse processo do estudo do Sanches que ele deixou algumas coisas encaminhadas dentro desse estudo apontando a possibilidade talvez de um salário mais de um salário mais justo mais pautado na equidade né que é isso que a gente clama aqui e aí eu reforço as palavras da Raquel no sentido Cida que nós queremos nós desejamos um diálogo um diálogo de respeito um exercício pleno da democracia nada mais que isso muito bem muito bem pra gente pra gente finalizar doutor Lucas doutor Lucas as meninas não estão falando as professoras meninas eternas como sempre eu vou afirmar isso as professoras não estão falando por falar elas estão respaldadas na lei e com documento então quer dizer contra fatos não existe argumento então doutor Lucas e doutor Lucas mais uma vez eu afirmo aqui a representante jurídico delas elas não estão fazendo qualquer coisa né doutor Lucas não toda a atuação da comissão é baseada em artigos de lei já existem julgados de alguns juízes no sentido de entender que elas estão realmente com a razão existe uma legislação geral que é o piso nacional todo ano existe esse reajuste que infelizmente não é aplicado mas o entendimento de muitos juízes é no sentido que realmente existe um embasamento legal o fundamento existe e infelizmente em Cachoeiro não é aplicado então isso fundamenta ainda mais a instauração desse inquérito junto ao Ministério Público de Cachoeiro de Itapemirim consolidando esse entendimento portanto o movimento é legítimo está baseado na lei e realmente isso dá uma segurança para todos aqueles que fazem parte do movimento e que venham a assinar esse abaixo assinado porque vocês podem ter certeza de uma coisa a lei está do lado de vocês basta agora vocês se unirem pois o magistério em Cachoeiro acredito que deva superar as 500 professoras é um movimento forte mas é preciso ser conciso é preciso estar junto e estando juntos vocês têm força suficiente para mudar a história atual de Cachoeiro de Itapemirim lindas suas palavras linda realmente é um movimento forte e são formadores de opinião o aluno que está ali dentro ele está tendo contato todos os dias e horas e horas com o professor na verdade o professor é como se fosse pai e mãe como se fosse não é assumido eu tenho assumido é verdade eu desejo a vocês sucesso eu costumo dizer sempre meninas que o direito é direito e o direito tem que ser respeitado não desistam lute insista porque eu brigo muito pelos meus direitos e todos os meus programas eu afirmo e falo sempre isso direito é direito e ninguém tira os meus direitos não porque eu brigo até perder a roupa sucesso estou aqui sempre tiver qualquer novidade pode me chamar porque eu estou junto e misturado viu Cida nós agradecemos muito pela oportunidade por ter aberto esse espaço que a gente possa mostrar que de fato nós estamos engajados no movimento inteligente um movimento de diálogo que a gente não quer baderna mas mostrar também a realidade que nós lutamos muito para ser ouvidos e não fomos então a gente tem buscado outros caminhos para fazer porque virou mania existem leis não cumpres mas por que não as leis existem elas precisam ser cumpridas sim muito bem doutor Lucas muito obrigada mais uma vez a sua parceria conosco eu que agradeço a atenção Cida estarei sempre à disposição da comissão e tudo lutando para que realmente as garantias municipais a legislação o plano de cargos e salários seja realmente efetivado infelizmente quando o papo é bom o programa acaba rápido até semana que vem tchau tchau Olho a Olho com Cida Campos